Música Desde 1988, o LAPROM, Laboratório de Processamento Mineral, desenvolve trabalhos ligados ao tratamento de minérios, como o carvão. Por meio de uma grande estrutura, o laboratório consegue conciliar a prática e a teoria da mineração, contribuindo para o crescimento profissional e pessoal de estudantes de graduação e pós-graduação. O LAPROM é o Laboratório de Processamento Mineral. Ele foi criado, quando do meu retorno do doutorado, em 1988. Onde chegam, se elaboram todos os trabalhos relacionados principalmente com o carvão e recebimento de alunos para que trabalhem nas dissertações de mestrado, doutorado e de iniciação científica, tudo relacionado com o carvão. O laboratório tem, digamos, é formado por mim, por dois colegas, dois professores. Nós temos uma doutora que é contratada pela universidade, uma técnico científica e o resto são alunos. A gente tem um grupo de cerca de 30, 30 e poucas pessoas, que compreende alunos de iniciação científica, alunos de mestrado, alunos de doutorado e doutores com bolsistas CAPES, com recém-doutor e CNPq. Nós temos alguns cases de sucesso aqui, que são alunos que começaram como iniciação científica, fizeram mestrado conosco, estão fazendo doutorado ou já fizeram doutorado e já estão na indústria. O fato de nós podermos contar com a participação de alunos desde a graduação até o último nível de pós-graduação, porque nós temos até, inclusive, pós-doutores depois que vêm trabalhar conosco, em parceria. Então, a gente termina pegando toda uma rede de formação. Eu comecei aqui no laboratório com iniciação científica, no segundo ano de faculdade. Aí, à medida que o trabalho foi se desenvolvendo, eu fui fazendo, então, mestrado e agora estou fazendo doutorado. Eu já venho trabalhando com carvão há bastante tempo. No entanto, tinha falta de algumas ferramentas para melhorar as minhas pesquisas, o meu trabalho na área de carvão. Por isso que eu vim para aqui, para vir aumentar os meus conhecimentos e, de fato, já estou a conseguir atingir os meus objetivos. É uma diferença gritante do aluno que passa por um laboratório, que ele é envolvido em projetos de pesquisa, assim, o tempo todo que ele está aqui dentro. A teoria é uma coisa, né? A prática te mostra exatamente como tem que ser feita as coisas. E, nesse laboratório, eu consegui, então, visualizar toda essa teoria que a gente aprende durante a faculdade. O aluno faz parte, ele atua no projeto, ele faz parte das publicações, ele aprende a escrever, ele aprende a trabalhar no laboratório, aprende a trabalhar com os equipamentos. Realmente, tem um progresso bastante grande. Eu parto de princípio que a teoria sempre tem que se conciliar com a prática. Então, os estudantes de graduação, quando vêm para cá, para o LAPROM, vêm encontrar algumas ferramentas práticas que acabam complementando a formação teórica que eles trazem das suas lições de graduação. Eu sou um grande incentivador de alunos de graduação a trabalharem em projetos ou dentro dos laboratórios. A gente está preparando pessoas aqui, a formação de pessoal. Então, a gente está formando pesquisadores para a indústria, apesar do Brasil ainda não estar absorvendo muitos doutores diretamente na indústria, mas essa é uma das funções aqui do laboratório. Formação de pesquisadores para trabalhar, seja em institutos de pesquisa ou outras universidades, e para serem inseridos na indústria. Além do desenvolvimento de pesquisas inovadoras em diversas áreas do processamento mineral, o LAPROM também preocupa-se com o impacto ambiental da mineração no Brasil. As linhas de pesquisa estão mais dirigidas para o estudo das próprias jazidas de carvão, para a caracterização deles, para algumas outras áreas, junto com essa caracterização, que também são elaboradas para outras áreas, como, por exemplo, coisas decorrentes da presença de carvão. Dentro de minérios em si, dentro da área de minérios, a gente, bom, trabalhamos em concentração para desenvolvimento de novos produtos que podem ser colocados no meio do mercado, assim por diante. Nós trabalhamos com minerais industriais. É um grupo dentro do LAPROM que se especializou em minerais que são utilizados na indústria. Por isso esse nome, minerais industriais. Então, as propriedades desses minerais são interessantes, por exemplo, para a indústria de papel, indústria de plásticos, indústria de tintas, e eles conferem alguma propriedade interessante para esses materiais. E dentro das propriedades interessantes, nós nos especializamos aqui na cor dos minerais e o efeito da cor, tanto na utilização, quanto na identificação indireta dos contaminantes presentes nos minerais. Estou aqui no laboratório fazendo um trabalho que é o beneficiamento de finos de carvão da Copelmi. Então, nós estamos desenvolvendo um trabalho que é feito com este aparelho, que é uma célula de flotação. Nós estamos pertencentes a uma rede de carvão. Ele é coordenado aqui pelo laboratório. É uma rede que tem cerca de 200 pesquisadores envolvidos no Brasil inteiro, do todo o país, não só aqui no sul, né? E abrange desde geologia de carvão até a parte de captura e estocagem de CO2, ou seja, o ciclo completo. E a gente atua bastante nessa rede. É bastante amplo o alcance dessas pesquisas, porque primeiro se determinam as jazidas em si, né? O que é o carvão, o que ele tem na sua composição química, qual é a sua maior propriedade para poder ser queimada numa siderúrgica ou numa termoelétrica, justamente para gerar energia? A rede de carvão, ela foi criada faz cinco anos, e ela tem financiamento direto do Ministério de Ciência e Tecnologia para estudar essa grande fonte energética no Brasil. Pouca gente sabe, mas 90% dos carvões brasileiros estão no estado do Rio Grande do Sul. E em termos energéticos, carvão tem no mínimo três a quatro vezes mais energia que todo o petróleo brasileiro, e custa um décimo da extração do petróleo. No caso específico do carvão, é uma das fontes de energia mais utilizadas no mundo, e ao mesmo tempo é uma das fontes maiores de poluição no mundo. Então aqui no La Pronte tem-se estado a fazer um grande trabalho no sentido de tornar o carvão um produto menos poluente. É por isso que também a minha pesquisa tem como objetivo diminuir a quantidade de perita que tem o carvão, porque a perita é um dano ambiental muito perigoso que o carvão tem. Então dessa forma eu acredito que acaba contribuindo para a formação de um mundo melhor para o bem-estar da sociedade. O laboratório é importante na vida das pessoas, porque vai além do que a gente está fazendo. O objetivo da pesquisa quase sempre é tornar possível aquilo que era possível, sempre no caso da indústria com o intuito de reduzir custos ou desenvolver um novo produto, e isso no final acaba gerando empregos e acaba indiretamente sendo bom para a sociedade também. A fonte de investigação é importante para gerar fontes de energia e também trabalho. A importância das pesquisas é justamente chamar a atenção para o que nós temos de mais comum aqui na nossa região sul, que é a fonte carbonífera, uma fonte que é abundante e que é muito utilizada em todas as indústrias e para que ele seja utilizado, ele precisa ser estudado. Se estuda, obviamente, os problemas ambientais que vêm junto com o carvão. Tentar sempre evoluir visando agora, mais do que nunca, o meio ambiente. Todo mundo quer uma energia limpa, então uma energia limpa é uma energia sem resíduos. Então se hoje não é possível fazer sem resíduos, é para isso que existe a pesquisa, para desenvolver uma maneira. Então veja a diversificação que tem, não é apenas uma via de desenvolvimento, de importância das pesquisas que aqui se desenvolvem, mas o que abrange, além do carvão, todas as consequências que vêm junto. O Laboratório de Processamento Mineral forma pesquisadores atuantes em docência e pesquisa. Em parceria com universidades de outros países, o LAPROM possui projetos científicos de grande importância para o desenvolvimento da mineração no Brasil. Nós temos uma parceria bastante grande com o Laboratório do Lado, que é o Laboratório de Siderurgia. E a gente, obviamente, tem muita parceria, não só aqui com o professor Vilela, como outros laboratórios da universidade. E em termos de Brasil, claro, a gente tem parcerias com outras universidades, não são muitas universidades que trabalham nessa área de processamento mineral. Rio de Janeiro, UFMG, Minas Gerais, Ouro Preto. Uma coisa que a gente sempre deu muita importância é fazer a cooperação internacional. Então já teve parcerias, tem parcerias com a Alemanha, foi onde eu me titulei, com a França, onde o professor Carlos Peter fez o doutorado dele. Então nós tivemos já alguns CAPES COFECUB, CAPES DAD com a Alemanha. Nós temos hoje uma cooperação bastante grande com a Colômbia, na área de carvão mineral, que tem várias firmas brasileiras que atuam lá e esse carvão está vindo para o Brasil. Com a Espanha, com a Universidade Politécnica de Barcelona, onde já mandamos vários alunos a fazer doutorado de sanduíche. Com a Itália, com a Universidade de Trento e assim por diante. Nós trabalhamos em conjunto com outros centros, alguns fora da universidade, principalmente alunos de mestrado e doutorado que vêm de outras universidades, fazer aqui algumas análises, entre outras a Microscopia de Força Atômica, por exemplo, e também análises elementares de carbono, hidrogênio, nitrogênio e enxofre, que é um dos equipamentos mais modernos que nós temos por aqui, e que com ele trabalhamos em conjunto com outras universidades. Então todos eles se servem desses serviços também. Sempre se dá muita importância para essa cooperação internacional, que é uma maneira de se enviar alunos para ter um progresso. Nosso laboratório trabalha há quase 20 anos já com as empresas que estão instaladas na região da Amazônia Legal, que seria o estado do Amazonas, o estado do Pará e do Amapá. E nesse trabalho que tem sido desenvolvido nesses últimos anos, nós estamos desenvolvendo um modelo ou adaptando um modelo físico da indústria de tintas para a indústria mineral. Tem muito contato com a indústria, tem muito tema industrial, porque engenharia sem indústria não é engenharia. Ou seja, a gente tem que atuar junto com a indústria. Mesmo os projetos de pesquisa são temas práticos com aplicação mais direta possível no setor industrial. Nós trabalhamos com uma empresa que se chama Imeris, que é um grupo internacional na área de minerais industriais. Eles têm algumas operações no Brasil. E nós estamos então numa parceria onde nós estamos desenvolvendo um modelo que é sui generis para a indústria mineral. As dificuldades são normais em todo o país. A dificuldade, claro, muitas vezes é conseguir verbas, digamos, mais continuadas, de funcionários que nos ajudem, por exemplo, a definir algumas áreas de atuação, como, por exemplo, um técnico químico que eu tenho aqui, você vai fazer só soluções químicas. Isso não existe. Isso nós temos que fazer. E quem não sabe tem que aprender um passo para o outro. Então falta realmente em termos de pessoal, técnico mesmo, especializado nas áreas. Eu realmente acho uma pena se não se utilizar essa enorme fonte energética, porque tudo que se faz com petróleo é possível fazer com carvão também. Então é possível fazer todo o ciclo, ou seja, qualquer produto feito de petróleo, é possível fazer também com carvão. E é uma fonte energética enorme que existe no Brasil. Sendo bem utilizada, não tem problemas ambientais, os problemas ambientais podem ser bastante minimizados. A perspectiva é continuar inovando em tecnologia. Uma das coisas mais importantes é justamente captar o que, digamos, hoje é o carvão, o que resta do carvão depois é queimado, para nós podermos desenvolver mais pesquisas em cima desses produtos. O Brasil é um país mineiro, ou seja, tem muita mineração no país. O Brasil praticamente tem toda a tabela periódica em termos de minérios. E é a indústria que, eu acho que é uma das indústrias que mais fatura em termos de Brasil. Então tem muita coisa para ser feita, tem realmente muita coisa. Não é só carvão que eu falo, mas tem em todas as áreas. O Brasil tem o maior exportador de minérios de ferro do mundo, produz uma quantidade enorme. Tem muita coisa para ser feita ainda para a otimização e principalmente para a redução do impacto ambiental da mineração. Mineração não pode poluir. Mineração e a parte de tratamento de minérios, mineração, quando eu falo, é como um todo. Isso não pode poluir. Se estiver poluindo, é porque está sendo mal feito. A mineração tem que ser uma indústria limpa. Ou seja, não pode haver contaminação do meio ambiente enquanto se faz mineração. E tem muita coisa que estudar, tem muito projeto para ser feito ainda. Para mais informações sobre o Laboratório de Processamento Mineral, acesse o site. Música 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 Música